Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer um reagindo às cestas de Páscoa. Coincidentemente, o Matheus também me deu uma cesta. Na verdade, eu tinha já gravado um vídeo, que o Matheus nem sabe que eu já gravei, mas eu já gravei um vídeo montando a cesta dele. Tinha algumas surpresinhas nessa montagem da cesta. E aí, o que que acontece? A princípio, gente, eu ia até combinar com o Matheus desse ano, a gente não presentear, nem eu, nem ele. Por conta das despesas do casamento, né? Só que no que ele foi pegar uma camisa, uma da roupa, eu vi o plástico aqui do ovo. Aí eu falei assim, ah, você já ganhou o ovo de Páscoa? Aí ele pegou e falou que era meu. Direto ali, né? Vou passar a Páscoa em branco? É ruim. Tá vendo? Aí acabou que eu também, como ele ia me presentear, eu tive que programar alguma coisa pra ele também. Então, pessoal, a gente vai fazer este reagindo. Quem vai começar? Ah, isso aí. Então eu vou começar reagindo a minha cesta de Páscoa. A do Matheus eu já dei todos os spoilers no outro vídeo, mas ó, também ganhei uma cestinha. Olha que fofa. Você montou ela até melhor que eu, né, Ló? Porque você colocou palha, você já comprou ela pronta, certo? Não, eu monto, né? Eu tenho zelo aí de fazer a surpresa pra você. Tá vendo? Tem cartão? Sem cartão. Ah, então, você não teve nenhum zelo. Que vídeo? O vídeo. Uau, mas não. A homenagem é o vídeo. Oi, gente. Então, ó, vou abrir aqui a minha cesta. Gente, o ovo escolhido pelo Matheus. Tadinho. Eu não dei ele o Kinder, mas ele me deu um Kinder de menina. Vem com uma sereia. Olha o detalhe do ovo que eu escolhi. Oceano Encantado. Pra minha sereia. Sereiona, né? Ó, amei o ovo. Eu gosto bastante do Kinder, apesar de eu gostar mais de chocolate, assim. Poderia ser um outro ovo com mais chocolate também, que eu ia ficar muito satisfeita. Ah, dá uma olhada que tem aí nessa cesta aí. Você precisa comer o ano inteiro. Eu preciso... O ano inteiro? Olha aí, né? Ô, Matheus, ele me conhece e não dura nem uma semana. Então, ó, ganhei o ovo, mas tá amei, viu, logo, o meu ovo. Ó, quando eu vi, já fiquei mega apaixonada, porque eu sou muito encantada por esse chocolate Rafaello, gente. Pra mim, é o meu chocolate predileto. E eu não tenho coragem de comprar, porque eu acho muito caro. Então, eu só como quando o Matheus me dá mesmo. Pão dura, né? Só que não. Ganhei um pacotinho desse Kinder Bueno, que eu também adoro. Muito gostoso. Ganhei um chocolate aqui muito chique, que eu nem sei qual que é. Que que é isso, Laura? É um chocolate suíço. Esse aí é um fenômeno. Ó, comenta isso. Indicado pelo meu primo Caio. O cara conhece da Gastronomia. Olha só, gente. Lindo, ó. Chiquérrimo. Acho que é o primeiro chocolate suíço que eu vou comer na vida. Amei. Vem 18 tablets. Amei. Tá escrito aqui que é irresistível. Igual noivo. Ganhei também, ó, uma barrinha do talento. Eu gosto mais de chocolate branco, por isso que o Matheus comprou mais pro branco, né, lógico? Olha, arrasou. Tudo bom. Um alpino. Eu não gosto do alpino comum, só chocolate, mas esse white eu adoro, muito gostoso. Caprichou, hein, Love? Esse negocinho aqui de Nutella. Eu já comi, é uma delícia. Como que chama isso aqui? Nutellinha da pressão. Nutellinha da pressão? Por quê? Não entendi, mas tudo bem. Olha um Trento de branco com morango. Eu nunca experimentei esse Trento, mas eu gosto de Trento, adorei. Mais um Trento. Você comeu algum chocolate aqui? Não, e uma caixa de bombom ainda espalhada, hein? Olha, mais um Trento de chocolate. O Trento eu já gosto do chocolate preto. E mais uma caixinha de chocolate da Nestlé, que eu acho que é a que eu mais gosto. Que eu amo o Charge, amo esse aqui, sensação, adoro o Gala aqui. Eu acho que o único que eu não gosto dessa caixa é o alpino, mas eu compartilho com o Juan. E esse é o leite, o restante eu gosto. O Chofito também, mais ou menos, mas eu adoro. Amei, Love? Muito obrigada. Feliz Vasco. Obrigado. Pra você também. Mas faltou aqui, Love, a carta. Você vai ver que eu preparei, fiquei a madrugada inteira preparando várias coisas fofas, românticas. Uma hora você tem que ser romântica também, né? Poxa vida, ó. Tirou nota zero na questão romântica, porque comprar chocolate... Uma cesta linda dessa artesanal que eu montei. Comprar chocolate e colocar na cesta é fácil, né? Tá vendo, hein? Fiquei magoada de você não ter preparado um cartão, uma homenagem. Pelo amor de Deus. Agora o Matheus vai reagir à cesta dele, só que já perdeu um pouco da graça, gente. Eu comentei no outro vídeo que eu ia guardar a cesta de forma a ele não visualizasse. Então, gente, acabou que ele já viu a grande surpresa que eu preparei pra ele em relação ao ovo, sabe? Nossa, foi uma surpresa tão especial. Eu cheguei e já vi essa cesta aqui, eu falei, na minha casa isso aqui não entra não, beleza? Então, se ela falou que eu não fui romântico com o Páscoa, ela tentou acabar com a minha Páscoa, mas... Nossa, você vai amar sua... Ó, pega aqui, ó. Tá até pesada de tanta coisa. Ô, Love, não, não entra... Olha... Ô, Matheus, preparei tudo com carinho. Vai lá. A cesta tá tão pesada que nem cabe no colo. Primeiro vamos pro ovo. Olha o ovo, gente. Aí você olha, né, um ovo desse tamanho aqui, você fala assim, meu Deus do céu. Que delícia. Você já olha e não gosta da cor, né? Porque preto e branco, time atleticano. Imagina, pô, já me deu um ovo da cor que eu não gosto, aí você vira, olha que baixaria aqui. Não, na verdade, vamos fazer assim, né? Faz isso não. Vamos fazer assim, né? Pelo amor de Deus, velho. Isso aqui, ó, não entra aqui dentro de casa, não. Beleza? Lógico. Vou deixar aqui do lado de fora. Oh, meu Deus. Isso aqui, ó, é comida pros ratos. Ô, gastei dinheiro. Oxi, meu dinheiro não é capim, não. Beleza? Ô, se trabalha muito pra ganhar. Aquilo ali, pra mim, é comida pra rato. Mas agora você colocou o ovo na grama. Oxi. Você não vai comer nem um pedaço do ovo. Vou levar ele pra minha casa. Pra você ficar esperto. Vai, mostra. Mas agora vamos ver o lado bom, né? Gente, ele colocou o ovo na grama. Eu quis fazer uma rolagem aqui comigo, eu entendi desse jeito, né? Vou ter a minha esportiva. Eu vou levar o ovo, né? Eu vou levar o ovo pra mim. Isolei. Já deve estar todo quebrado ali. Aqui em casa não entra. Ele não é doido de quebrar o ovo. Ele não é doido da cabeça. Isso aqui é o melhor salgadinho do mundo. Doritos Nacho. Meu Deus do céu. Isso aqui é... Você gosta? Não gosta, Love? Balinha fine. Depois de um filminho, um cineminha, um pipoquinha, um refrigerante. Top. E eu já comprei no sabor que eu gosto, que é pra você me dar. Aqui, você nem viu a cesta, Love? Olha só. Olha. Fiz um monte de tag pra você. Não. Caramba. Presta atenção, tá? É. Você presta atenção na preparação dessa cesta. Mostra ali. Olha que milha, Zó. Olha só, gente. Preparei um monte de tagzinha. Olha, plastifiquei tag por tag, escrito Feliz Páscoa. Ela falou que ia surpreender, mas surpreendeu mais negativamente. Surpreende super positivamente. Isso aqui você deixa por último. Ó. Meu cineminha, combinando junto. Conhece o doido. Isso aí depois você vai entender. Não era pipoca que era pra estar nascer, isso era uma outra coisa. Olha só cada bombom. Olha, gente. Os bombons tudo personalizado. E aí, Love, eu falei que eu não tinha comprado o Kinder Ovo, porque eu achei ele muito caro. E vinha pouco chocolate aí, ó. Mas comprei um... Não pagou não, tá vendo? Deve ser o mesmo tanto de Kinder Ovo que vem no ovo, né? Então sai no lucro. Saiu no lucro e ainda ganhou um super ovo de 500 gramas e tá reformando. Que já foi pro lixo. Então olha só. Olha, Love, o tanto de bombom. E aí? Curtiu ou não curtiu? Maravilhoso. Já vou até pegar um pra mim aqui. Não, não. O ovo já foi, então... Não, Love, vou só pegar uma serenata. Pegar uma serenata. Não, sai fora. Cuida ali do que é seu, hein. Quem vai comer metade, isso aqui sou eu, gente. Porque o Matheus não gosta. Uma delícia. Enfim, aí são só bombons. Depois você vai assistir o vídeo. Você vai ver toda a minha preparação. E aí a surpresa final, que eu esperava que você fizesse uma surpresa pra mim. E você não fez. Olha só uma surpresinha. Tem que me valorizar muito. Ó, nosso primeiro vídeo no canal. Ô, lembrou, né? Tá vendo? Ó, que lindo. Isso aqui é romântico, pai. Olha que lindo. Amei. Obrigado, né? A trollagem ali, eu vou relevar, né? Ela sabe que aqui em casa não importa como. É cruzeirão cabuloso mesmo. Não tá em situação ruim agora, mas é o maior time do universo. Não tem problema, não. Beleza? E coisa de atleticano aqui em casa eu isolo mesmo, pai. Não vem e não chega nem perto. Beleza? Blindarmente blindada. Ó, Love. Fica espaço com o pessoal. Pera aí que eu tenho que terminar ali. Ô, Love, pega o ovo agora. Não, já joguei já pras traças. Não, anda, pega ali. Para de graça, Love. Eu vou levar pra minha casa. Não, tu falando sério, pega ali. Não, isso aqui não vai entrar aqui dentro de casa, não. Pega o ovo, Matheus. Para de graça. Pega ali, por favor. Ó, respeito. Então, ó, respeito você com o meu ovo. Então vai, anda, Love. Pega ali pra terminar. Pera aí, Matheus. Love, foi só uma trollagem, não era o do Atlético. É lógico que não era o do Atlético, mas independente aí, mas tá contaminado. Vou passar, deixar de molho um dia no álcool em gel, depois quem sabe, né? Tá vendo, foi só uma troll. É lógico. É porque na hora que eu vi, eu não comprei propositalmente. Aí quando eu cheguei em casa e vi que ele era preto e branco, porque é laca e diamante negro. Aqui, ó, azul e dourado aqui, ó. Aí na hora que eu vi ele preto e branco, eu falei, eu vou ter que zoar o Matheus, vou ter que colar um símbolo do Atlético. Não é mente linda? Pode... Não é vídeo não, filho. Então vem pra eu terminar o vídeo. Pessoal... Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei até que perdeu um pouco da graça, porque o Matheus acabou vendo, vocês tinham que ver a reação dele na hora que ele viu que o ovo tinha o símbolo do Atlético, sabe? Tinha que ter gravado a reação ali na hora, mas acabou que, né, não conseguia esconder e ele acabou vendo antes. Mas o vídeo de hoje foi esse, a gente quer desejar também pra todos vocês, como esse vídeo vai sair no domingo. Uma feliz Páscoa pra todos vocês, pra família de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.